A chegada do ano novo vem acompanhada com uma série de contas e impostos a pagar. Para não começar o ano no vermelho, o ideal é se planejar e não contrair novas dívidas. A primeira coisa é você anotar, novamente fazer aqui uma retrospectiva do ano de 2019, estabelecer um planejamento para que você evite entrar o ano se comprometendo ainda mais. Mas para quem exagerou nas compras de fim de ano, por exemplo, o economista Elias orienta a somar as dívidas para ter noção do valor devedor. E se preciso for, recorrer ao empréstimo para que a dívida fique concentrada em uma única parcela. Olha, geralmente os gastos mais comuns, além daqueles normais que aparecem no início do ano, principalmente de janeiro até março, são o IPTU, o IPVA e também o material escolar, que aliás é um item importante agora no início do ano, Jefferson, para as famílias ficarem bem atentas com relação às alternativas de economia nos gastos do material escolar. Segundo o economista, em janeiro as dívidas mais comuns são o pagamento de imposto predial, o IPTU, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA e gastos escolares. Para se organizar e fazer o orçamento render, Elias afirma que o ideal é cortar os gastos com lazer e entretenimento. Principalmente aqueles gastos considerados variáveis, por exemplo, o vestuário, o lazer, os próprios cuidados de beleza pessoal, isso tudo é possível você controlar pelo menos os custos deles, com relação à alimentação, por exemplo, considerar as alternativas de alimentação fora de casa, enfim, tudo isso está dentro desses gastos variáveis que é possível sim haver um controle maior. A CIDADE NO BRASIL